Aplausos Encontro um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que todo fui eu que vão Tentei assassinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois Vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Quando o coração está cansado de sofrer Encontro um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que todo fui eu que vão Tentei assassinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois Vem nós dois Vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Ou Amém Ou O